E quando comprar e quando vender uma ação? Então, você é o único responsável pelo seu dinheiro, né? No momento que você definiu a sua estratégia lá no início, que você quer realizar um sonho, que você quer investir por uma determinada finalidade, você tem que seguir a sua estratégia. Você definiu que você vai guardar 100 reais por mês, guarde os 100 reais por mês, você definiu que você vai investir em três ações diferentes, invista nas três ações diferentes, defina a estratégia e siga ela à risca, né? Siga ela com... Siga ela, como se diz... Siga ela com disciplina. E cuidado com dicas quentes também, de pessoas aí, amigos, parentes. Arraste para cima, que é lá que você vê lá, arraste para cima no YouTube lá, cuidado com isso aí, que às vezes pode ser furada, tá? Muito cuidado. Siga a sua estratégia. E você, como eu disse, você é o único responsável, né? Se você seguir a dica de alguém e se der mal, a culpa é toda sua, porque quem vai lá e aperta o botão comprar ou vender é você.